Ué! Mas onde nós estamos? Não estamos na Águia Automecânica? Esse monte de cabeçote? Que lugar é esse? Isso, guerreiros! Vídeo de sabadão tem que ser diferentão! Vamos começar esse vídeo de sabadão aqui na VS Retífica, onde faz os nossos cabeçotes. Olha o tanto de cabeçote aqui que ele tá fazendo. Não é só da oficina, obviamente. Ele tem de outras mecânicas por aí, certo? Tem cabeçote que carrega a gasolina, enfim. Tem cabeçote de uma BMW ali, seis cilindros. Olha o tamanho do cabeçote aqui, ó. Ele mesmo. Eu não mostrei ele agora. Ele apareceu do que o Chirido agora, nessa hora aqui. Era para a gente aparecer depois. Ó, BMW seis cilindros aqui, isso. Olha o serviço aí. Olha o protocolo carioca aí, ó. Protocolo VS Retífica. Então, gente, eu tô aqui na VS Retífica e vamos começar esse vídeo de sabadão, aqui. Explicando um problema no cabeçote das linhas de top, que tá ali, separadinho para fazer o vídeo. Quer saber do que nós estamos falando? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui eu falo gritando, porque eu estou na casa de um amigo. Então, eu não fico falando aquele senhoras e senhores, saudações. Quando eu tô nos lugares aí, que vocês já viram em outros lugares, fazendo vídeo, não é isso? Muito bem, guerreiros. E vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Aqui que eu vos falo. Então, e falamos direto da VS Retífica de Sinop, do Mato Grosso. Do meu amigo Valdeci, o famoso carioca de Assunção, no Paraguai. Porque ele, na verdade, é Mato Grossense. Vocês sabiam disso? Mas como ele teve uma grande experiência lá no Rio de Janeiro, trouxe todo esse know-how aqui. Trabalhou até, inclusive, até em plataforma de petróleo. Qualquer coisa, ele vai dar uma palhinha da experiência dele aí. Mas vamos fazer o seguinte. Vocês viram que esse monte de cabeçote. Isso aqui é um recife de cabeçote, guerreiros. Isso aqui, ó. É aqui que faz a mágica. Que vocês vejam, vejam nos vídeos, quando ele entrega pros meus cabeçote lá. Mas vamos lá, que ele vai explicar pra vocês o defeito da Zizi Top. Olha! Aí ele ali, ó. Aí, olha só, tá parecendo um rapazinho, ó. Que boné, top. Esse aí não sei se você vai ser mais boné, tão top assim. Opa, né, bom. E ele, você tá aqui, o... Ô, carioca, e esse cabeçote, cara, a gente tirou ele por causa da vela aquecedora que tava quebrada. Sim, sim. E tinha um pedaço em cima da camisa do pistão. A gente tirou por causa disso. Certo. E aí você fez uma descoberta que a gente mandou pra cá pra você descarbonizar, né? E preparar ele, não foi? Exatamente. E aí você descobriu algo em... Vai! Bata no peito e tudo no ângulo agora aí. Ô, Neto, esse cabeçote aqui sofreu um grande aquecimento, né, devido a temperatura elevada. E se você observar bem, foi tão aquecido, tão forte que penetrou a junta no próprio ferro, tá vendo? Isso aqui, cara, tá bem avaliado, porque se você montar esse cabeçote desse jeito, mesmo fazendo um teste de trinca, ele pode, com o tempo, com o trabalho, com o serviço, esse movimento, né, da massa do motor, cabeçote, ele pode chegar e passar água. Ele pode ter um trinco por dentro. Ó, as anticamas, tá vendo? Fundou aqui dentro, ó. E é um cabeçote que é risco montar assim. O correto que ele quer fazer é substituir o cabeçote aqui, trocar esse cabeçote. Aqui, a junta, entrou aqui, tá vendo aqui, aprofundou, tão quente que tava, ó. As alvas aqui, por lá, com a soada, com a de água, ó, água aqui, água aqui, tá vendo? Então, esse cabeçote aqui tá bem avaliado e é um cabeçote de risco. Ô, Guerreiro, vocês tão vendo aqui, ó, isso aqui não é sujeira, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, eu vou esticar, ó, ó. Aí, ó, tá vendo? Tá aprofundado. Tanto que aqueceu. Olha aí, tá vendo? O calo aqui, ó, ó. Vem aqui, ó. Nossa, rapaz, mas tá alto aqui, hein? É, tá alto. E outra coisa, se você testar ele, for passear pra tirar esse ressalto, isso vai matar a medida dele. Vai ficar bem mais baixo e pode cumprimentar o trabalho do motor. O essencial é trocar esse cabeçote. Colocar um cabeçote novo, né? Mais garantido o seu trabalho, né? Que você executa, né? Esse é o cara. E aí, Carioca, aqui, digamos assim, foi até bom ter tirado esse cabeçote pra fazer esse reparo. Sim, exatamente. Porque essa camionete vai, depois que estiver pronta, vai rodar pelo Brasil e tudo. E aí pode acontecer de... Pode, pode. No momento, né? Exatamente. Se for uma velocidade maior, um aquecimento mais reforçado, ela ia queimar junto aí. Até ia dar. Foi uma complicada pro cara, tá conduzindo a camionete. Não tem problema. Então, o correto é trocar mesmo, tá? Pra ter mais garantia, né? Ô, Guerreiro, olha isso aqui. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver as marcas, vocês estão vendo. Eu não sei se a profundidade... Ó, por exemplo, vem aqui, ó. Olha esse calo aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui tá fundo, ó. Aqui tá fundo. Tem um agulhinho aí. Tem um sãozinho bem fininho a pontinha da agulha. E eles vão mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa o carioca voltar ali. Olha só isso aqui. E esse ferrugem aqui nas válvulas é... É passado de água, né? E eles, olha ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Você tava mostrando bem aqui, ó. Aqui tá fundo. Aqui tá fundo. Aqui tá alto. Aqui tá fundo. Aqui tá alto, ó. Ó, ó. Ó lá. Agulha engancha, ó. Viro? Aqui também, né? Tá no meio. Vendo no meio aqui, ó. Aqui é mais... Ali não é tanto que a anticâmara. Aqui é mais dedicado, né? E fora o empenho que ele sofreu, né? Tá bem empenado, né? Ah, ele tá empenado também, né? Tá bem empenado, né? E nós estamos mostrando aqui, esse ferrugem aqui. Esse é o que passou alguma água aqui, alguma umidade aqui. Água. Tu passou água. Tudo esses corrosões aqui, meia branqueçada, que é água morenada, né? É água. Então vocês estão vendo aqui, Rios, ó? Então esse cabeçote aqui, teoricamente, ele pode ter aquela famosa trinca interna. Netão, como é que tava andando, Netão? Pois é. O que acontece, Carioca? Ele tava parado lá no motor, desse jeito aí. Se a gente não mexe, ele ia continuar lá, né? Isso. Mais pra frente ia apresentar essa trinca. É verdade. Mas quando você tira ele e faz o serviço, aí o que acontece? Revela o defeito. Esse aqui é um teste trinca de um estático, né? Enquanto ele é feito o teste trinca dele, ele é aquecido, né? Subiu em uma temperatura bem alta e pressão de ar. Porém, ele fica estático, ele fica parado. Ele tem movimento de compressão. Então tem trinca aqui que não abodece aqui dentro. Por mais que você faça uma filmagem de um buracopo por dentro, não vai achar se tem cara. O carro começa a andar, tem os movimentos, que o motor amassa de ferro, começa a abrir. Abre e passa água, o cara não sabe o que tá acontecendo. Então, antes duvidoso, é melhor condenar. Então, Guedes, infelizmente, o cabeçote da Ziz Top é original, de fábrica. E aí, antes do vídeo, eu pergunto, no vídeo dela, eu falei agora, vamos considerar que esse motor foi aberto? Mas isso aqui, tudo, sabe o que é isso, cara? Eu quero que a Ralupe tem um cacar de Aquiles histórico, que é o radiador. Aí todo mundo fala que o cabeçote é fraco, mas não. É o radiador que fura, geralmente, sozinho. Arrefecimento irregular. Joga água fora e aí trinca em cabeçote. Sim, sim, exatamente. É uma atenção melhor porque o painel acusa, né? E o pior que não acusa, porque quando joga água fora, o sensor, ele não consegue ler o vapor que fica lá nele. Ah, entendi. Ler o vapor que ele... Isso. Aí, quando a água chega nele, já tá super aquecida, aí já vai lá no vermelho e já... Já levanta a água, toca, mas já tá tarde. Já tá tarde. E, infelizmente, o que precisava era um sensor de nível de água. Começasse a baixar e avisasse. Acompanhava. E acompanhava. Começou a baixar a água, pode olhar que tem algo errado. Então, guerreiros, toda aquela carbonização que vocês viram, que eu mostrei... Aliás, eu mostrei lá no grande vídeo dela, certo? Então, esses vídeos da Sérgio Manelos inscritos, vocês têm que tanto acompanhar o vídeo temático de sábado, quanto o vídeo final dela. Beleza? Então, guerreiros, o que a pessoa dizia de top está condenada. Carioca, você também tá com o nosso cabeçote da S10, quebrou a corredentada aí, né? Isso. Aí, guerreiros. Aqui tá o cabeçote da S10, certo? E trocou a corredentada. Olha aí, Lívia. Qual foram os danos que você detectou aqui nessa quebra de corredentada? O que você pode... Todos os balancinhos. Todos? São os balancinhos meio frágeis, você vê que não é robusto, é um balancinho não tão forte. Quebrou todos os balancinhos, afetou os tuchos, né? Afetou os tuchos? Afetou os tuchos. Ele bateu, ele perdeu a resistência aqui, tá vendo? Quando ele bateu, ele forçou aqui. Mostra um tucho, pessoal, o que é um tucho? Explica pra eles aí, como é que você vê que eles estão? Ele trabalha da seguinte forma. Ele sobe, desce, abre a válvula e fecha a válvula. Como ele absorveu essa pancada aqui na cabeça do pistão, da válvula, forçou pra cá. Isso aqui desalinha, aí ele começa a travar. Começa a afastar errado, quebrar a válvula. Mas, Neto, o mais agravante que não é, e vem isso aí não. Esses comandos aqui, é um comando, ele é, os cams dele, eles são prensados, tá vendo? Deixa eu mostrar um cams aqui, por exemplo. Esse cams aqui, é uma peça maciça, né? É maciça, isso não roda, certo? Entendeu? Agora, esse aqui, devido a temperatura que ele sofre, já tá bem aquecido, esse aqui pode dar um pequeno leve movimento aqui. E pode falhar o movimento do motor. Aí você sabe que é, se mexe com tudo, mexe com tudo, ele vai ver, é isso aqui. É igualzinho o comando do GM, do Porsche, esse novo que saiu agora. Mesma coisa, o cara dá trabalho, quebra uma válvula, troca o comando, o cara sofre, o cara não funciona, não estabiliza, não consegue andar. Perfeito é aqui, então isso é um comando que tem se trocado, tá? Gente, olha só, esse comando eu mandei junto com o cabeçote, pra ele, que é o especialista em cabeçote, passar o laudo pra gente. Vocês entenderam? Esse comando da S10, ele é oco. Mostra aqui pra nós, cara, olha aqui, é um cano, vocês estão vendo? Ela é oco e esses camis, o camis é essas peças excêntricas aqui, que fazem o comando de válvulas. Esse camis não é fundido na peça, como esse outro comando aqui, que é maciço e tabo fundido. Ele é preçado. Aí o cara falou que naquela pancada, um camis desse, pode desalinhar milésimo pra cá, milésimo pra lá, e depois monta o motor, esse motor talvez nunca acerta o ponto. E aí é só comando de válvulas, então tem que trocar. O inteiro é preçado, até a engrenagem de ponta é preçado, ele é tudo preçado, ele é um cano. Ele é um cano de ferro? Ó, guerreiros, ele é um cano de ferro, e todas essas partes de comando, sincronismo aqui, tudo é preçado. Tudo vem preçado nele depois. Bom, o engenheiro lá, que desenvolveu, que sabe, mas a gente olha assim, e não vê uma certa resistência. E o que mais não dá problema também. Aqui o problema de corredentado, né? É que a gente sabe que esses motores de hoje em dia tem que economizar peso, né? Tem que tirar peso pra economizar... É... Pra eficiência de combustível e coisa do tipo. Então, onde der pra eliminar peso, eles eliminam. E no comando aqui, tiraram um baita com peso. Porque não é mais uma peça maciça. Vocês estão entendendo? Os comandos aqui que resolvem, ó, é uma peça maciça. E o cami, é essa saliência aqui, ó, que faz as válvulas abrirem e fecharem. É uma peça só junto com isso ali. Então, é preçado. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o mancal. Onde o sofé é um impacto. Vem aquela marca lá do comando bateu, tá vendo? Onde o comando pegou. Ó, tem que começar a ver lá, aquela manchão no meio lá. Onde ele raspou com força. Devia estar pancada que derrubou dentro das válvulas. Então, teoricamente, ele já está empenado mesmo, né? Essas válvulas estão fragilizadas. Porque ela sofreu impacto. Ela pode ter uma fissura interna, não vai saber. Ela só vai saber quando começar a trabalhar. Aí, às vezes, a válvula quebra. Por que quebrou? Não sabe qual motivo. Uma pancada como essa aqui, para ela quebrar o balancinho. Isso aqui. Tudo isso aqui é uma pancada violenta. Então, a corrente vai trocar essas válvulas também, tá? Então, elas estão boas? Estão boas. Perfeitamente, correto. Certinho, retificadinho, certinho. Só a corrente. Ela é a válvula de risco, tá? Porque a pancada ficou muito forte para receber. O guerreiro, o que quebra a pancada é originária no pistão. Na hora que o pistão sobe, ele bate na válvula. E a válvula está aberta porque a correia dentada saiu do ponto. E ele vem e empurra para cima. Ele põe tudo para cima. Olha o cardioca mostrando aqui, ó. Vai lá. Trabalha assim, certo? Como ele sai fora do ponto, a válvula desce, o pistão bate, empurra ela e ela força o puxo para cá. E nessa forçada para cá, o que que acontece? Esse não o puxo não quebrou. Ele faz esse serviço aqui, ó. Olha lá. Tá vendo o que aconteceu? Ele apertou aqui e foi para cá, ó. Quebrou. A válvula empurrou. Porque o comando está em cima forçando. E esse comando aqui, essas peças aqui, trabalham em cima dessas peças aqui, ó. Do esquema em cima aqui, ó. Então, essa pancada também sofreu aqui. Ele que empurrou a válvula para baixo. Então, deu impacto entre a válvula e o pistão e o comando, ficou o quema, que pode estar movimentando aqui, deslocado. Então, guirreiros, olha só. Falta da troca da corredentada vai originar praticamente quase que num cabeçote novo. Aí, guirreiros, olha que coisa. Olha que sinal que temos aqui. Vai precisar de dois comandos de válvula, todas as válvulas, todos os tuchos, todos os balancinhos. Dependendo, é quase mais barato comprar um cabeçote semi novo, completo. Vai ter que fazer orçamento aqui. Aqui não foi problema de aquecimento, né, Carolco? Você acha que empenra também numa pancada dessa ou é difícil? O que você diria? Porque a olvida ilumina, ele é prático. Quando ele é uma pancada, ele faz esses movimentos, entendeu? Porque geralmente, tudo que é ilumina, ele pode identificar assim a face. Pode dar uma, não empenar tanto, mas tem que dar uma correção nele. Para que a junta fique bem assentada. Porque os caras fazem, se quer pegar, se você voltar para o lugar, ele pode queimar a junta. Do mais que você aperta, ele pode dar deformado. Ele aperta aqui, aperta, o cabelo não aperta completo. É um bojento quando tem que ser apertado, né? Tá vendo? Não queimando a junta, tá perfeito. Olha os anéis, ó. Ele não é uma marca de queimada, tá vendo? O diferente daquele que está no canto é diferenciado, né? Pode dar um cabeçote aqui com a junta queimada para mostrar como é que o cabeçote fica com a junta queimada. Aqui queimou a junta, tá vendo? Ó. Porque ficou preto, ele passou carbono, tá vendo aqui, ó. Aqui não, ó. Tá vendo? Perfeitinho, os anéis de vidração foram perfeitos, mas aqui queimou, tá vendo? Ó, viu? Aqui tá preto, ó. Esse aqui é um exemplo. Aqui tá branco, ó. Ó lá. Se você olhar bem, atenção aqui, ó. Tá clarinho, ó. Aqui tá preto, ó. Aqui passou carvão. Então passou queima, então quer dizer, passou compressão. Então assim, tem queimado nisso, não sei. Tem queimado e queimou junto, né? Uma coisa aí que é conselhinha, tá? Tá durmado, né? É. Se eu ver esse problema sério com o que acontece nos cabeçote. Eu pego muito cabeçote aqui, né? O que é isso? Novinho, novinho, não. Novinho. Com foto de um auditivo na água. Esconrói tudo o cabeçote, cara. Olha que enxergação, tá vendo? Olha esse aqui que você tem a ideia. Esse aqui vai ser retificado, olha o tanto de solto dentro do cabeçote devido a falta de um auditivo e da corresiva. Caraca, as pessoas ainda assistem não usar aditivo no radiador. Inclusive na oficina, caraca, sabe o que eu fiz? Eu parei de colocar água. Que ficava aquela polêmica, água de torneira, água de ar-condicionado, água desmuralizada, água do pai de santo, água acidenta. Falei, sabe o que eu vou fazer? Comprei o ar-dal pronto pra uso. Específico, né? Específico. Já vem pronto pra uso, você não põe água, você não põe nada. Você vai e coloca. Acabou o problema. É verdade. Olha esse pessoal aqui, Zetec. Zetec, até porque a pessoa foi soldado. Zetec, né? O senhor? Zetec, tá onde? Zetec, tá aqui. Meu filho, pode pegar ali, ó. O que eu vejo ali, ó. Tá liberado ali, ó. Legal, entendeu? Então, ó, ele tá aqui, meu Neto. Mas, enfim, todo jeito acontece com problema. Falta de produto. Não tem um que não venha aqui, Neto, ó. Ó. Tem uma situação. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse aqui, ó. O forto é puro. Puro, puro. Acaba com tudo. Aí, vem pra cá, tem que sonar todos eles. Olha aqui, ó. Olha esse aqui, ó. É um motor novo, cara. Tá vendo? Começa a correr tudo, Neto. Olha só esse motorzinho. Esse aqui, né? É um motor novo. 3 cilindros, já lançamento já é 37. Já é 3 cilindros, já tá aqui, Carioca. Olha aí, guerreiros. Cabeçote 3 cilindros aí, ó. Aí, esse cabeçote que ela botou, bota fluido. Tá vendo lá, ó? Tá bem mais protegido, ó. Mas, assim, ele errou na quantidade. Tem isso que é material puro, né? Não mistura direito, ó. Esse aqui, o material não foi doido direito. Tá puro material de anticorrosivo ali. Porque, na realidade, muito ele afeta o motor e pouco ele falta o motor. Qual foi a defesa desse motor aí? Esse é a manutenção normal, Neto. Tá, meu, o cara começou a baixar óleo, né? Aqui, ó. E esse motor aqui, ó. Esse motor andou na bagaceira aqui de 19, né? É, André. Esse aqui é de fazenda, né? De fazenda, né? Eita, que só que é o pau canta, né, Laninho? Motor novo tá queimando óleo. Motor novinho, ó. Queimando óleo, né? Já saiu já da faca, já um problema. Os motorzinhos bem mais frágil, né? Mas, enfim. É frágil, né? Tá vendo, Guerreiro? Um especialista em motor... Ô, Carioca, fala... Você trabalhou lá no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Atendia motor de... Naval. Naval, né? Isso? Exato. Aí um dia eu aprendi carioca o seguinte. Ele falou, rapaz, quando um motor sai lá do meio do mar e vem pra cá, se você não sai com tudo 100% checado, imagina a mão de obra de chegar lá e descobrir que faltou um parafuso. Compensa jogar o motor no mar. Olha aí, Guerreiro. Porque você... Como é que é feita a logística? O rebocador chega na base, descarrega a peça, leva a tarjetiva. Tudo isso é um movimento. Leva a tarjetiva, faz o serviço, executa o trabalho, aí volta pro pé, carrega no barco, o barco vai até a plataforma, passa a plataforma, passa a mecânica, lá embaixo de casa de máquina, deu ruim no motor. Não funciona refazer esse trajeto que eles fazem. Ou consome lá mesmo, então não vale a pena. Então tem que ser bem feito. E eu falo, todos os trabalhos feitos por lá, tem que ser aplicado em qualquer área mecânica. Nessa em alto mar, até aqui meu trabalho, por exemplo, tem que ser muito bem feito. Porque o cliente vem, né? Pega, confia em tua palavra, traz a peça pra retificar, chega aqui, você faz uma maracutaia, como muitos fazem, o carro vai viajar, lá vem com o mato, lá, pô, o carro deu problema. Aí coisa ruim. Então eu falo, não custa a gente pegar, caprichar, dedicar mais ao trabalho. Faça duas, três vezes, mas faz antes de chegar pro cliente. Quando tiver aqui dentro, a gente resolve. Depois do seu propósito, aí é difícil. Então eu falo, faz com capricho, faz como se fosse pra você. Sempre, sempre. E sempre repita a mesma frase, vou fazer todos como eu fiz o anterior. Não tem problema, né? Pode saber que você vai embora. A gente tá aqui, ó. A gente vai medir de 800 cabeçalades por ano que a gente faz na retinha. Você vê, é uma forma pequena, porém, nós botamos aqui nosso trabalho, nosso carinho, nosso trabalho. Isso é bacana, você tem que pensar recompensar com isso. E o dinheiro é consequência do seu trabalho, pode apostar isso aí. Sendo um bom profissional, trabalhando diatinho, botando peças originais, botando uma mecânica que tem responsabilidade, que tenha, que seja parceira. Que é a mecânica, tipo assim, que ajuda você, né? Com tudo. O meu problema, vão se unir. O ponto final é o cliente satisfeito. E é esse nosso pensamento, né? O meu e o senhor trabalham assim, de verdade. É que ele trabalha. Tamo junto. Terri pi, hein? Tamo bem transparentes. Show de bola. Os meus clientes vêm aqui da minha empresa, eu mostro pra ele. Às vezes eu ensino ele a conhecer as peças. O que é uma válvula, o que é um comando, pra ele entender o que tá acontecendo. Ah, meu carro arraqueceu. Por que arraqueceu? De repente o problema não tá no cabeçalho, tá no motor. Ou do próprio motorista. Então você tem que achar o defeito lá pra cá, pra fazer um conjunto. Bem feito. Né? Você pega essa picape, chega pra falar, não, agora a cara que a picape chegou lá. Você vê, a Redux chegou perfeita. Aqui é trocação mesmo lá. E tiramos pra tiver a quecedora, nós não ia abrir. Se você fosse outro mecânico, ele ia arrancar aí, bota, chamou a viagem. E aí? Fala, pô, Neto, você mexeu no meu carro, você não viu defeito? Então eu falo, moçada, tem que olhar, tem que procurar. Quando você vai até o médico, você vai conversar com ele, que vai com você. Médico é opressão. Porque é fundamental isso aí, chegar no primeiro diagnóstico, apresentar o serviço. Então converse com o cliente, né? Seja um psicólogo. Troca ideia com ele, vê o que tá acontecendo. Ele quer ter problema no carro que você nem sabe. Ajuda ele. É o que eu faço aqui. Às vezes o cara tá com o balão assim, lá, tá roda esfrada. Eu ajudo. Não é a minha, então eu falo assim, o cliente tem que sentir bem com você, sabe, Neto? Ser um parceiro. Fala assim, não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou embora, só pega a chave. Aí sim, Neto, a gente cresce. E se tudo pensar assim, Neto, hoje seria muito mais fácil trabalhar com motores. É o que a gente sofre, cara. É o que sofre. A gente pega materiais identificados, falta de capacidade, de ferramenta. Ferramenta é fundamental. Mecânico, igual você falou, né? Mecânico balando aqui. Não existe, cara. E tem mecânico que até prejudica o seu serviço aqui, né? Claro, claro. Quando chegar lá na oficina. Tem que ter um conjunto, né? Exato. Se você faz um trabalho bem feito, né? Entrega pro cliente, ele monta, por exemplo, mecaneta com o negócio. Olha, esses cabeçote aqui, ó. Esse cabeçote aqui, ó. Ó, meu amigo. Ele chegou aqui, Neto. Não tem noção, mas esse cabeçote estava. A situação mesmo. Entendeu? Tudo retificado. Ele chegou igual pra lá, que tá preto lá, ó. Porém, se o cara pega isso aqui, monta direitinho, respeitando os trocings específicos do fabricante, né? Usando a ferramenta certa, o cara não tem problema, né? Você pega a carro às vezes, Neto, que anda em 400 mil quilômetros aí, tranquilo. Então, eu falo, o fundamental de tudo isso aí, Neto, é a manutenção. Tem que ter manutenção. E não há mecânico e tenha condições da manutenção, né? Exatamente. E muitos clientes, eles não... Eu ainda percebo, ainda, na parte da mecânica. Tanto mecânico, ainda tem mecânicos e clientes que insistem em não se especializar. Exatamente. Porque aquele mecânico lambão só existe porque existe o cliente lambão. Desconhecido. Desconhecido. Você faz o lançamento pro cara, ó, só vai fazer assim, assim. Não, não, eu vou fazer um outro. Quer dizer, pega o manual do carro. Não lê o manual do carro. Não lê o manual. Tem que explicar do cara que tem que fazer. O cara fala assim, ó, não, não. Não é verdade. O conceito é que é isso aqui. Vamos usar essas normas. Põe, sim. Então, aí chega aqui reclamando que se ficou caro, que gastou, por quê? Não é verdade? No manual do SS10 aí, tá escrito lá. Trocar com a dentada ou com 240 mil, se for uso normal. E uso severo, 100 mil. E essa caminheta tá com 128. Tá vendo? Ó, isso aí fica um preço. Pagar mil correia. Mil correia dentada. É, então, Paulo, cara, tem que... As pessoas hoje, os carros estão se evoluindo. Os carros estão ficando velor, né? Uma picaba da 180, antes de entender esse tom. Motor 3 cilindros. É, tem que olhar... Isso aí, 80 cavalos do motor 3 cilindros. Esse aqui, por exemplo. Isso aí é Sprinter, né, Tom? Ah, isso aí é bagual, né? Uma caminhonete. Não, isso aqui é bagual. Isso aqui é 6 cilindros. Olha o tamanho do bicho. Então, é um carro que corre pra caramba. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado, sabe? Tem que manter a atenção certinha. Olha as nossas estradas, tantos acidentes dentro. Tanto sendo a nossa região aqui. Morrendo pessoas aí conhecidas da cidade, né? Tem que ter atenção num freio, certo? Falta uma atenção no motor. É sempre assim, cara. Falta pneu. Ah, aguenta mais uma viagem. Eu acho que as pessoas tem que tomar consciência na que tá acontecendo, né? É isso aí. Também vem essa situação, tá? Guilherme, então, esse aqui, que vocês consideram o seu Valdeci, VS Retífica de Valdeci e Simone. O contato tá aí, Guilherme, só 966, né? 99051837, VS Retífica de Valdeci e Dona Simone, que não está aqui, mas tá... Mas sempre tá aí agarrada na orelha junto com ele. Ela é a assessora dele. Você tem que ver os dois trabalhando aqui, bonitinho. Dizem que tá os dois ali, montando o cabeçote. É a patroa, né? É a rádio patroa, a rádio patroa. Você atende e obedece quem tem juízo, né? Guilherme, gostaram dessa aula de atendimento? Gostaram dessa aula aqui? Psicopédia de motor aqui? Atendimento, qualidade e profissionalismo que ele deu a aula ali agora. Você viu, Guilherme, satisfação do cliente em primeiro lugar. Não aprende quem não quer, certo? O Valdeci tá aqui. Tiramos aqui, falei, vou lá de manhã lá. Vamos lá, trouxe o pão de queijo ali, ó. Ele tá com vontade de deixar o pão de queijo. Tá olhando o pão de queijo, você viu, né? Tá murchando lá já. Tá murchando, né? Mas, né? Se alguém quiser dar uma informação, passar por cento, ajuda o telefone. Não, o telefone de contato tá aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um novo contato. Na dúvida, entra aqui no caso da oficina, você clica pro Carioca. Tudo bem, deve procurar a gente. Se você tiver com um cabeçote complexo aí na sua cidade, e quiser mandar pra cá, se o site compensar aqui, resolve. Tá na liberdade, beleza, guerreiros? Gostaram aí desse vídeo? Não, fala, ficou top, hein? Ficou top, hein? Vamos seguir agora lá pra oficina. Um abraço, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tá isso senhoras e senhores, depois desta palavra abalizada do Carioca, a nossa enciclopédia, enciclopédia de motores, vocês viram aí, digamos, não sei se foi fatalidade, não, foi providência divina, essa vela que se deveria ter quebrado e a gente tirou o cabeçote pra tirar o pedaço e descobriu o cabeçote com defeito, beleza? Aí vamos fazer uma análise no bloco agora, certo? Pra preparar ele e guerreirozinho aquela coisa. Agora, comprou uma caminhonete, dá uma limpada no arrefecimento, coloca aditivo, gente, coloca aditivo. Olha lá como é que tá a vaga, olha só. Tá vendo? Coloca aditivo. Você viu ele falando dos aditivos aí, né? Palavra boa, né, guerreiros? Palavra boa, né? Tá aqui as peças dos parafusos, tá tudo aqui. O Alex separou a vela aquecedora quebrada, deixa eu ver se tá por aqui. Ô, Flash Tag, cadê a vela quebrada? Beleza, né, guerreiros? Então a gente vai começar aqui, a gente não vai fazer o motor, óbvio, não precisa. Só desmontamos tudo aqui pra fazer uma descarbonização, limpar tudo e começar o serviço de revitalização do motor. Vamos colocar uma vela aquecedora nova aí, aquecedora, o cabeçote novo. Beleza, né, guerreiros? É isso aí. Eu vou ver se eu acho aqui, o Alex tenta ter guardado a vela aquecedora e eu mostro pra vocês ela quebrada, beleza? Já, já a gente continua o vídeo aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso? E como estamos falando da Zizitop, aqui no terreno, na nova propriedade da H-Altomecânica, tem essa salinha aqui, ó. E a gente transformou ela numa estufa. Gostaram, guerreiros? Olha aqui. Tornou numa estufa, olha só. E como tudo na vida, pessoal, a gente vai melhorando, olha isso. Netão, você vai pintar de verde, Netão, a Zizitop? Não, guerreiros, isso aqui é o fundo que a gente tá aplicando, olha aí. Olha o fundo que a gente tá aplicando. Olha as bandejas. Olha só. Olha aqui, guerreiros. Gostaram? Falei pra vocês, o protocolo Águia vai se evoluindo, evoluindo. E agora, ó, aplicação de fundo. Já aplicou desse lado aqui o fundo. Agora, deixa assim com o Alex Cabral. Tudo com a cara pra arriba pra aplicar do outro lado, tá vendo? Olha só. Olha isso, guerreiros. Entenderam? Olha só. Ela aplicou pra uma pistola nova, olha aqui. Comprei uma pistola. Olha só. Então a gente tá ajeitando aqui, ó. Vamos fazer uns ganchinhos. Vamos, 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 vamos ajeitar essa sala pra ser uma estufa momentânea. Na grande obra final. Olha só. Railux. Olha só, guerreiros. Duas Railux e uma Pajeira aqui. De Belfosca. Temos que começar o Fusca, né? Então, na grande obra aqui, vai ter uma estufa. Vai ter uma estufa, guerreiro. Já tá no projeto, vai ter uma estufa. Mas, por enquanto, a gente, vamos fazer o nosso melhor. Nas condições que nós temos hoje. E não ficar lamentando. Ó, não, tem uma estufa ali. Tem uma estufa aqui agora, ó. Beleza? Sensacional, né, guerreiros? Sensacional, né isso? Olha a tampa de válvula. Olha aí. As bandejas. Olha aí. Passou o fundo. Gostaram? Nota 10, né? Nota 10. Olha aí, senhores. A estufa da águia. Netão, tá meio feio essa estufa, Netão. Não tá igual do... Do... Como é o nome do cara lá, Netão? Do Deep Fuse, Netão. Ô, rapaz, é a primeira vez. Estamos melhorando. Olha as peças aí. Tá vendo? Olha que beleza. Olha só. Upgrade. Estamos fazendo upgrade. Ah, o cárter foi trocado, tá? O da Zetop tá com um parafusão grandão aqui. Tá estragado a rosca. Botamos um cárter... Semi-novo aí no lugar aí. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Sensacional. Nota 10, né? Vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar. Estamos ajeitando. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Essa raluga está em três sábados seguidos já, né? Pico, tanque, descarbonização. Aí vocês viram o barulho interno do banco. E aí, olha só esse aqui, guerreiros. O farol. Olha esse farol aqui. Tá acabando. Não tá pronto. Tá acabando. E olha o outro. Olha que diferença, hein? Tava igualzinho esse aqui. Aí eu falei, vamos aproveitar e vamos dar um talento aqui pro cliente já. Já vamos pulir esses farol pra ele. Olha aí, guerreiros. Servição desse aqui, olha só. Que é isso, hein, guerreiros? Que diferença, hein? Protocolo Águia. Um nível superior de manutenção automotiva. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Fala a verdade, guerreiros. Esse vídeo aí de sabadão tá top, né? Vocês gostaram aí dessa aula de cabeçote do Carioca? Sensacional, não é mesmo? Vocês viram lá o cabeçote da Top, cabeçote da S10. Os cabeçotes que tem lá, contando histórias. O fluido de... O aditivo, aditivo. O aditivo de radiador, a importância. Gente, sensacional, né? Sensacional. Aproveitando a verdurão ali ao fundo, estamos dando o que ele confere. O checklist da finalização. Reperta, baba de água. Enfim, tamo terminando a verdurão ali, guerreiros. Na retíssima, finalíssima. Deixa eu mostrar pra vocês duas peças que chegaram, que vocês vão ficar maravilhados. Vocês vão ficar extasiados com elas. Olha isso aqui, guerreiros. Olha aqui. A bomba de óleo da Zizi Top. Japonesa. Olha só. Gravação recebida. Ligação interrompida. Impressionante. Olha o que eu tava falando. Guerreiros, olha essa bomba de óleo aqui da Zizi Top. A gente pediu pra ela. Já que vai mexer em cabeçote, tudo. Uma bomba de óleo nova. Já pedimos, guerreiros. E olha só. Japonesa. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha a qualidade dessa peça. Olha a qualidade de construção. Olha aqui, ó. O controle de qualidade aqui no parafuso. Vocês estão vendo? Olha que beleza de peça. Sensacional. E vem com a engrenagem, tá vendo? Vem com a engrenagem nova aqui, ó. Reparo. A original vem só essa cacarra de alumínio. Esse reparo tem que pedir esse separado. Top, né, guerreiros? Olha isso, gente. Olha isso aqui. Impressionante. E mais. Olha isso aqui. As coifas de semi-eixo e coifa de homocinética. As coifas da homocinética. Homocinética e trezentas. Olha isso. Made in Japão. A gente abriu, guerreiros. Chegou agora. Acabou de chegar, ó. Tudo em japonês. Como eu falei pra vocês, eu gosto de ler em japonês, né? Eu vou ler aqui, ó. Arigato, banzai, sanorai, inoshima, nagasaki, lagarantia, sojo, garantido, né? Pastelho de japonês. Olha, guerreiros. Sensacional, né? Aqui tá escrito em inglês. Precausations com replace and refake. Check the side of the edge of the brand. Muito bem. Depois dessa aula poliglota aqui em inglês. Olha isso. Olha a coifa, gente. Olha a coifa. O que é isso, hein? Não, olha o saquinho na engrenagem. Ou melhor, o saquinho de graxa. Até o saquinho de graxa é graduado. Olha isso aqui, gente. Até o saquinho de graxa dela é graduado. Olha só. E aqui na... Ah, olha isso aqui. Made in Japan. Made in Japan. Nossa, sensacional, guerreiros. Olha aqui. As braçadeiras metálicas. Então, guerreiros, Easy Top vai receber quatro dessa aqui, ó. Quatro coifa dessa aqui, ó. Seiken Genuine. Drive shaft boot kit. Olha lá. Seiken Chemical Industry Seoli Limitada. Acho que é limitado, talvez. Tóquio, Japão. Ou seja, Seiken Indústria Química Limitada Corporation. Não é limitado, não. LTD em inglês, o que que é, hein? Tóquio, Japão, guerreiros. Olha só. Coifa japonesa, guerreiros. Coifa japonesa. Impressionante. Olha lá. Olha que kitzinho top. Olha que kitzinho top. Olha isso. E toda coisa, sua pinheira liga. Você tá vendo esse produtinho aqui, ó. Você passa a mão aqui, ó. Tem o tipo, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Aqui, ó. Tem esse pozinho aqui. Isso aqui é tipo um produto pra proteger a coifa, ó. Você tá vendo? Impressionante. Sensacional. Chegou. Aqui agora tem pra Railux modelo garboso. Tem pra Railux 2005 e diante. Pra Railux modelo tubarão. Se você quiser, aí no... Na... Na descrição do vídeo tem os nossos contatos aí. Departamento de venda. Precisou de coifa? Passou? Modelo garboso. Modelo garboso tá aqui. Modelo tubarão tá aqui. Modelo pitbull tá aqui. Beleza? A... 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 A caixa da bomba óleo tá aqui, ó. Os Akas Kansai. Pessoal que conhece marca importada sabe que isso aqui é topíssima. Beleza? Show de bola, guerreiros. E desta maneira... Desta maneira... Nós começamos agora. Vamos começar aquele momento que vocês tanto esperaram. Fala a verdade, guerreiros. Ah, e outra coisa. Antes que eu comece... Mig! Cadê o mig? Mig! Guerreiros, quando começar as perguntas, vocês vão ver... Vocês vão ver um arranjo. Mais um arranjo. Daqui a pouco. Antes que começar as perguntas, eu vou mostrar um vídeo de inscritos de arranjo. Beleza? Chama o mig pra mim aí. Cadê o mig? Ô mig! O mig foi embora com a mãe dele? Tá aí. Tá. Gente, eu vou chamar o mig. Que eu não tô vendo ele aqui agora. Assim, se o mig aparecer, aí nós teremos... O pergunte ao mecânico então. Ele disse, não! Mas vamos lá então. Vou chamar o mig primeiro, beleza? Então, vamos começar agora. Mais um. Pergunte ao mecânico netão e ao perito mig! Grande momento! Mais um vídeo de sabadão com o pergunte ao mecânico netão e ao perito pato comigo! Me fez uma fatiqueza aqui, ó. Eu tava procurando ele e ele me pegou por trás. Muito bem, senhoras e senhores. Como eu falei pra vocês, acabei de falar. O pessoal tá falando assim, a RANGE de 2017, 18 agora é boa. Para de falar de RANGE, os Fordistas ou os vendedores de RANGE da Ford. Muito bem. Temos um inscrito nosso. De uso brutal, é verdade. Ele usa de maneira brutal. E tá com a RANGE de 2021 com 28 mil quilômetros, batendo o motor. Batendo o motor. Olha o vídeo aí que ele me mandou com o motor batendo. Aí eu falei pra ele, cara, por esse barulho, ou é bico ou é motor mesmo batendo. A parte de motor ali. Aí ele levou no mecânico dele lá, que ele tá no lugarinho da caminhonete. Um dia pra trazer aqui, é longe daqui. Tá uns 300 quilômetros de caminhonete, tá daqui. 200 e pouco. Ele abriu por lá mesmo. Beleza. Ele abriu o motor que me mandou esse vídeo aí. Vê esse vídeo agora, Bé. Viram, guerreiros? O problema ali, tá na parte, parece que ficou pistão ali, alguma coisa. Aí ele me perguntou se era bico. Eu falei, geralmente quando é bico, a cabeça do pistão fica porosa. Fica... Vocês já viram um vídeo aqui de motor. Mas olha essa foto aí. Tá vendo essa foto aí? A cabeça do pistão porosa. Sempre parece um queijo suíço. Aquele queijo mina seco. Então, fica porosa dessa maneira. É sinal que foi óleo de riso. Mas, às vezes, não acontece isso. Pode ser aquecimento, enfim. Repito. Um arranjo com 28 mil quilômetros. Bateu o motor aí, guerreiros. Bateu o motor. Beleza? A cabeça do pistão desarrange não tá porosa pelo vídeo. Mas, tudo indica que jogou um óleo em excesso ali. Esse óleo, ele, na gíria, ele lavou a parede do pistão. Ele tirou toda a lubrificação ali. No que tira a lubrificação, o motor começa a raspar seco com seco. E cria folga. E faz o barulho. Beleza, guerreiros? Então, arranjo 2021 e seu insistente problema de motor. Beleza? Muito bem. Agora, vamos à sessão. Coincido, Netão! O primeiro de hoje, o Dadá! O Dadá! Cara, a turma dos mal-vindos não para de crescer. Agora temos o Dadá. Não escuta o que o Dadá falou. Adeus, tem deus garantia das buchas estouradas. Mas, se dá garantia no produto novo, não no que está com defeito. O que ele quis dizer, gente? O que o Dadá falou? Não sei. Ele, com o entre parênteses, né? Entre aspas, mas não, entre aspas do que eu disse. A Bilstein deu garantia das buchas estouradas. Aí, depois, ele comenta. Se dá garantia no produto novo, não no que está com defeito. KKKK. Como assim? O que ele quis dizer? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Quando a empresa da garantia não estourou a bucha? Beleza. Esses amortidores de alta performance, geralmente, são modulares. Como o Shotgun, que essa semana aí. O que é modular? Eles têm modos, peças que se montam. A bucha é um modulo desse. A bucha estourou, mandaram um a bucha para trocar. Deu garantia. E o cara vem achar... Fica engraçado. Não entendi. Rapaz, vai pra lá, vai! O segundo da turma dos mal-vindos de hoje é o Juju. O Juju. Não, o Juju não. O Juju é nosso patrimônio. Ah! É o Juju Zeba. Não, o Juju. O Juju. Ele falou assim, ó. Não existe defeito colocado. Defeito é defeito. Quem nunca errou? Meu Deus do céu. Não existe defeito colocado. Defeito é defeito. E quem nunca errou. Meu Deus do céu. Você é maluco, o Juju. Esse é o seu problema? Você é maluco, né? ó o mig fazendo aqui ó a sua trilha sonora ele falou isso naquele short do da roda fônica da highlopes com defeito colocado a roda fônica tem posição trocar o retentor e tirar a posição da roda fônica ele não tem feito colocado hoje o jujú o jujú o jujú o jujú o jujú o jujú pronto o jujú o jujú quando o cara monta fora da posição que não é defeito colocado não e quem falou para você e tá defeito defeito que nunca errou e quem disse que nós somos perfeitos e eu só tô falando foi montado errado você tá brigando com carteira agora dá para melhor com certeza que a gente ia mudar melhor que já tava bom você muda para melhor não tava muito bom tá meio ruim também tava ruim assim agora parece que piorou fala sério em j o j o vai você e o dadá vão arrumar um pé de urtiga para um milhará o que é uma lavoura de urtiga para capinar vai de urtiga de cansansan vai metade só que você vai capinar um lote de urtiga lá de cansansan agora vamos começar as perguntas da semana E aí o Alex belo o correto não não correto não são os pneus novos da traseira e naquela caminhonete do voce do Valmet estamos acompanhando ver se vai solucionar o problema de entrada de água na S10 no diferencial dianteiro e naquele caminhonete naquele serviço em questão colocou os dois pneus beleza e a gente colocou na dianteira Alex cara como eu trabalhei com pneu muito tempo da minha vida eu falo para vocês o certo é quatro pneu novo é quatro pneu novo gente naquela caminhonete tinha dois pneus semi-novos ficaram na traseira que a gente botou na dianteira os novos por quê porque o pneu novo na dianteira na dianteira e ele proporciona conforto e estabilidade proporciona balanceamento e elementos melhor certo o carro fica bem melhor para dirigir conforto na direção quando você coloca na traseira um pneu ruim na dianteira ou vice aí eu eu discordo nesse caso os pneus estavam praticamente um semi-novo outro novo agora se for para escolher se for para escolher entendeu pneu novo na dianteira na traseira cara coloca os quatro faz um esforço divide mais vezes três vezes coloca quatro pneus aí tem uns cara que fala que o Boris Barnes ele fala que você na traseira eu já tava testando o terminal de cliente estourou o pneu comigo teste já testou o traseiro pneu traseiro gente mantinha eu tava nos 100 por hora deu para manter o controle certinho graças a Deus certo não é o que ele não rabiou nada só de uma uma calangueada assim de uma rabiada assim nenhuma mas não saiu fora do do não pediu o controle da caminhonete portanto eu digo para vocês que ele é o novo e eu que fosse eu vou ter na dianteira mas na verdade quer resolver o problema do carro é quatro pneu dois quatro pneus não deixa vender o velho não é como falar para vocês não importa a tecnologia não importa nada que o carro tenha embarcado o que liga ele ao solo são os pneus se eles tiverem prejudicados tudo que ele tiver tecnologia você não vai usufruir devido aos pneus beleza agora você não respondeu ainda cara qual que é o seu gosto qual é o seu gosto você prefere novo na dianteira ou na traseira eu prefiro na dianteira por causa da direção do conforto do estudo eu prefiro na dianteira beleza não seu carro coloca onde você achar melhor pronto gente o lombo é seu é sempre isso que eu falo o lombo é seu Alfredo Watanabe hashtag socorro é tão torta bandeirantes vinha com válvula atualizadora não me lembro tenho aqui uma bandeirantes com fria-diz nas quatro rodas fica travando o ferro traseiro quando válvula do vazio carregado fria bem já me falaram passar uma válvula mas não sei qual válvula vai essa oferecer a válvula da bandeirantes cara hoje vinte anos depois eu estou na dúvida se vinha essa válvula original de fábio mas eu não me engano vinha vivendo essas mais modernas entendeu e já que você tem feito das quatro rodas com certeza você precisa colocar válvula procura da bandeirantes na dúvida não tem coloca no banheiro do garboso dá para colocar também coloca no banheiro do garboso arrumar lá para fazer um suporte coloca ela dá para colocar e essa válvula é porque o você viu nessa aula que eu dei da do suízo boche esse vira essa aula aí guerreiro essa aula da boche aqui ó o brito mix tava lá o fato que eu vi é que meio que fez fatiqueza então guerreiro é você viu que tem que colocar uma arte tem que ter uma regulagem entendeu tem que ter todo mas não é só a válvula a pessoa coloca a válvula não é só a válvula não é só ela que faz tem que ter a arte do ex-traseiro tem que ir colocar e se não conseguir achar o manual original da época e tem que ir colocando e regulando entendeu mas coloca ou é a única ou tem um tem um nip tem uma pecinha que vem também na internet para procurar aí que você coloca para reduzir o a pressão do freio traseiro também tem essa peça vou colocar justamente para isso se não for a válvula coloca essa peça no tipo um tubinho assim ó um dos dois certo mas tenta colocar que frente como o freio na traseira aumenta o poder de frenagem da mordedura ali no disco aí sem a válvula vai travar mesmo por isso que quando tá carregada freia bem Beleza Alfredo Cosme Araújo top demais acho que eu acho que esses pneus são essenciais para deixar as caminhões são muito lindas os originais ficam desproporcionais eu falei concordo o quadro falou isso guerreiro naquele vídeo da ranta semana sem vida a dor de rainha e eles esse é a dor de não tava olhando ela na rua depois que eu sei esse pneu você fica confusão que aqueles pneus ali que vem original nela não olha com ela não eu acho que deram a economizar da ligueira totalmente desproporcional cara ela fica aparecendo aqueles carros dos anos 20 dos anos 10 que esse pneuzinho de bicicleta não ficou bom não se você olhar bem para uma dose de rã é que geralmente você olha para frente para o tamanho dela né e não guarda os pneus começa a prestar atenção nos pneus de dose da rã da rã mas você vai prestar atenção que você vê fica é totalmente desproporcionar o tamanho do pneu que tá na caminhonete o original quando bota o pneu começa top e aí na minha opinião eu acho que eles colocaram esses pneus menores para economizar a cor de produção porque realmente fica desproporcional não na minha opinião depois coloquei isso aí que eu vi essa caminhonete pronta e construção nas rã na rua rapaz não esse pneu não tá legal aí beleza Daniela Ribeiro comprei um rai louco 3w4 em 1993 puder no turbo o carro está ótimo mas quero fazer uma revisão preventiva completa o que você me recomenda que você já fez pois não tem história de manutenção o carro está com 120 quilômetros do painel mas não sei se é isso mesmo né Daniela perfeita perfeito que pergunta top né Guerreiro essa pergunta de interesse geral universal Daniela primeira coisa que você faz primeiríssima radiador radiador e corredentado primeira coisa a não ser você já disse que não tem história de manutenção a não ser que você tenha certeza já que se a corredentada é realmente nova vai lá e coloca um radiador e a corredentada nova certo se ficar pesado no primeiro mês no segundo mês você troca faz uma troca total de fluidos e no primeiro mês eu trocaria radiador corredentado e óleo da direção óleo da direção claro e óleo de motor e filtros é o básico né gente óleo de motor e todos os filtros faz de cara no segundo mês aí você faz uma troca de óleo de fluidos e no terceiro momento você faz a a limpeza do tanque aí quando você limpeza do tanque você vai e deixa ele na reserva que o óleo que tiver lá óleo disso ela tem que ser descartado a sua caminhonete o tanque dela é metálico e talvez quando abrir o tanque vai ter ferrugem esse é um problema mas é melhor você abrir tentar arrumar do que esse ferrugem para bom estragar uma bomba certo então cara basicamente é isso radiador corredentada óleo da direção todos os fluidos do veículo e limpeza de tanque e a partir dali claro nesse primeiro momento você tem que olhar freio e suspensão e nas w498 muita atenção ao pivô inferior porque se ele for paralelo ou de marca chingling ele vai dar problema porque cai pivô cai olha esse vídeo aqui ó a casa de ferreira espelha de pau e dá para o Alex tá aí o pivô impressionante né então é isso aí presta atenção esse caminhonete o calcadinha 15 dela qualquer radiador pivô e os tirantes traseiros se você tá andando com ela e ela começar a se achar que ela tá muito estável a traseira olha os tirantes da traseira no vídeo da verdurão aí você procura no canal aí tem vídeo trocando a caminhonete do Silveira trocando todas as peças que eu tô falando na traseira beleza Gustavo de Lima Dias ele falou assim eu vou resumir o comentário dele falou que tem uma caminhonete lá no Rio Grande do Sul e tal e não tá conseguindo achar o rolamento do cardan aí o Silveira falou manda para Sinop é boa o Gustavo cara cruzeta Spice e rolando cardan você pega da suporte Rei pronto vai resolver o seu problema tranquilamente cruzeta Spice e rolando suporte tem faixa em qualquer lugar eu uso Álvaros então você não manda as Álvaros porque talvez não acha mas Álvaros Spice é a mesma empresa que a empresa é Dana a empresa é Dana cadê aqui a Dana em algum lugar vai ter Dana Corporation aqui ó todas são Dana eu uso essa aqui ó se conseguir achar dessa aqui pode colocar também mas aquela Spice também é ótima pode colocar beleza KGD Pajero Food 1819 meu carro tem problema crônico chá dos freios já troquei disco partilha várias vezes várias marcas e nada alguém já passou por esse problema que conseguiu solucionar para receber nessa aula de freio eu mostrei para vocês cara para vocês aí talvez estão montando se as pastilhas as travando de ruído cara talvez seja isso não adianta trocar as peças se não montar certinho a ver o cara colocou até eu até falo durante o vídeo ali na aula ali eu falo ó pessoal tira essa chapa de ruído joga fora aí fica cheirando fica um barulho fica aí previsível tá tudo montado certinho bonitinho não pode fazer barulho cara não pode outra que marca está usando se você insistir em colocar você falou de várias marcas né cara bota de cerâmica bota o partilho cerâmica disco fremax e manda ver se as chapas anti ruído estão montadas certinho e as travas beleza Luiz Cláudio resumindo uma palavra sensacional excelente aula muito didática com a supervisão do apresentador e inspetor mig olhando todos os detalhes usando a pontinha do dedo do freio traseiro geralmente é um vídeo feito de rodas essa peça aqui quando você pisa no freio eu poderia postar mais aula assim né então ótima aula beleza Luiz Cláudio eu já fiz algumas aulas dessa aqui guerreiros mas essa aqui foi a que a gente gravou e aí eu preciso como falei para vocês eu preciso comprar um microfone de microfone sem fio que aí essa aula e melhorar o áudio dela mil vezes aí vamos comprar como falei para vocês eu tô colocando a área de menos do canal para a gente reverter infraestrutura para o canal beleza mas top assim que a gente pintar alguma tem essa aula do freio tem aquela do do câmbio automático sabe aquela 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 lágrima do câmbio automático que também é uma baita de uma aula do câmbio automático essa aula aqui ó então essas duas aí no canal gravada beleza olha só aqueles dois negocinho que tava preso aqui caiu no chão e agora olha só e aí guerreiros sabe aqueles comentários que fazem você ter uma 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 como é que eu falo uma responsabilidade maior pois é olha esse aqui do Marcos Vinicius né então ontem já tatuei uma água enorme em sua homenagem um dia desses falei na live que ia fazer e cumprir a promessa você isso aqui merece toda hora isso em 30 dias tem menos que atenção da águia se tiver totalmente gratisada foi uma foto do zap forte abraço Marcos cara o cara bateu uma águia que responsabilidade tá vendo gente tem muita responsabilidade das pessoas com os sentimentos com tudo então a gente olha impressionante Marcos obrigado pela conversão cara muito obrigado velho esse comentário como seu aí parece que tem uma garrafa de garbosa vermelha e nos dá mais ainda mais comprometimento com a qualidade show de bola mas muito obrigado cara muito obrigado ele já vem lembrando dos inscritos garrados na orelha o Dimas Godoy a caminhar dele chegou a 50 mil quilômetros rodados a Triton incrivelmente cinza dele que ele comprou agora olha a foto que ele mandou aí top né Pois é 50 mil quilômetros rodados sensacional né Guerrero é verdade Marcos André Netão quando é trocado o fio do câmbio além do fio do carro também é trocado o fio do trocador de calor abraço de Roraima Marcos André cara cuidado com o que você tá vendo na internet cara eu nunca ouvi falar de filtro do trocador de calor que eu nunca ouvi falar o sistema tem aquele filtro que é trocado ali o trocador de calor uma peça e não tem filtro lá cara ele fica dentro do radiador e não tem filtro algum nele e não é trocado trocador de calor certo dessas caminhonetes não alguns veículos aí gasolina que tem um trocador externo ali aí dá problema de vazamento né e jogar dentro e jogar água dentro do do próprio câmbio no caso de caminhonete não o que existe alguns veículos alguns vezes acho que só a Honda tem aquele filtro externo e o filtro interno do câmbio que só troca quando abre o câmbio e aquela linha francesa L4 tem um câmbio problemático tem um filtro inacessível também só troca quando abre o câmbio agora na meu conhecimento não existe esse filtro aí de trocador de calor tá isso não existe Beleza e agora o momento do apresentador mig vai vender as peças mostra aí mig fala aí peça chambuleza peça chambuleza peça chinesa peça chinesa peça chinesa japonesa que parte chinesa japonesa corta corta consegue de novo vai lá e agora o momento o faturamento do faturamento do mig isso vai vender peças da águia vai lá peça japonesa olha só aqui ó vamos ver como é que é melhor né vamos abrir aqui a caixa não é preciso Olha só, olha o saquinho da graxa como que é está aqui, olha isso. Braçadeiras novas, entendeu Guilherme? Olha só, Seiken Made in Japan, sensacional né Guilherme? Nossa, que alegria hein? Olha só, Made in Japan. Olha, até a caixa é bonita, sensacional. Corfas, a gente vai usar essas corfas agora aqui, conseguimos. Essas corfas e a bomba de óleo da Ziz Top, olha que lindo, faz até uma foto. Espero que você esteja aparecendo, ele está ali de pé ali, beleza? Show de bola guerreiros? Vamos continuar com as perguntas da semana. O Naves, né? Então, chip de potência ali de 2011, pode dançar o motor? Se sim, se tirar o chip depois de um ano de uso, já pode ter estragado sensores? Naves, cara, chip de potência não é nossa área, né? A gente faz sempre a manutenção ali original. Nós temos um parceiro nosso que faz essa parte de chipagem e remap de caminhonete, que é o mesmo, inclusive, que vem de offshocks. Esse cara manja, já resolveu o problema de caminhonete aqui com chip e remap mal feito. Cara, danifica se for mal feito. Mas tudo que você coloca para aumentar a potência, se você colocar para aumentar a potência, vai ter todo ônus, tem bônus, cara. Todo bônus tem ônus, aliás. Tem o bônus de aumentar a potência, tem o ônus de prejudicar a vida útil do motor, beleza? É imprevisível. Eu já vi chipagem aqui estourar bico, estourar motor, estourar turbina. Aí depois que dá problema no carro, por causa de remap ou de chip, ninguém nunca chega à conclusão. Ninguém nunca chega à conclusão. Ou é culpa do motorista, do dono que pisou demais, ou do remap, ninguém chegou à fusão. Eu tenho um aparelho, uma das últimas que deu problema, estourou os quatro bicos, o remap. Aí começou o jogo de empurra. A caminhonete estava podre de entupida de carbonização. Aí o dono falou, não, mas o remapeador falou, não, mas você tem descarbonizado. A dona do carro, não, mas você devia ter falado para mim que tem descarbonizado. Ficou aquele jogo de empurra, sabe? Jogo de empurra. Então, cara, para remapear a caminhonete de 2011, ela tem que estar perfeita. Descarbonizada, tanque limpo, filtro novo, bicos em bom estado, aí você faz o remap. Depois, com 12 anos de uso, 11 anos de uso, não adianta, cara. Se der problema, vai dar zebra. E aí, meu amigo, e depois de um ano é imprevisível, sabe o que aconteceu. Se o remap for bem feito, talvez não prejudique. Se o remap for zebístico, vai dar problema na partida. Eu vou comprar um Hilux 2010 para mim, ou 2015, não sei, e vou remapear com esse, com o Jefferson, na minha responsabilidade. Sabendo que o lombo é meu, beleza? Pedro Leal, é preferível você pagar um serviço, é preferível você pagar um valor a mais em ter um serviço de qualidade, do que pagar menos e receber porcaria. Coloquei isso aqui, gente, porque essa semana eu fiz aquela live, né? Por que é tão difícil reconhecer esse serviço de qualidade, gente? O que que acontece? Todo mundo, é impressionante, serviço, pelo menos mecânico, é impressionante. As pessoas preferem o mais barato, não reconhecem a mão de obra, não reconhecem o serviço, não reconhecem a qualidade da peça. Olha só, essa caminhonete aqui, tem caminhonete na rua, Guerrilo? De 20 reais. O custo dessa caminhonete, o custo para comprar essa caminhonete aqui, é quase sete vezes isso, o custo para comprar. Agora, imagina para baixar essa coifa aqui, para dar para o Brasil. Então, o que vocês estão ficando dizendo com isso, gente? Se você quer uma coifa que combate no seu veículo, que não vai embixigar, não vai ressecar, não vai arrebentar sozinha, tem que pagar o preço. Só que ela vai ser, no mínimo, eu diria, quase 20 vezes mais do que essas de 20, 30 reais da rua aí. Aquela que você coloca e vira, escapa. Ou, se não escapa, fica soltando graxa pela coifa. Você monta ela no semestre, começa a rodar, começa a soltar a graxa. Pronto. Quer qualidade? Tem que pagar o preço. Infelizmente, a pessoa paga três vezes o serviço, mas se no valor que ele pagou for menor, aí na cabeça dele está mais barato. É verdade. Começou a chuva, Guerrilo? Vou acelerar o passo, senão vai ficar ruim o áudio, hein? Pedro Paulo Parente. A gente tem que perguntar para o Netão. Qual óleo deve usar na minha S10 Raikal do diesel 4x4, 2016? Vem utilizando o simulado do 30. Ontem, na última troca, com 4 mil, eu incorporei o Vardal B12 Premium, pela identificação do vídeo. Abraço e parabéns pelo canal. Estou agarrado na orelha. Ô, Pedro Paulo, continua. O Vardal B12 Premium, mais do 530, perfeito. Perfeito, pode continuar. Está na benção, está na benção, beleza? Não precisa mudar, pode continuar. Não importa o que vai fazer do motor. Quando um óleo é programado para o motor, para o motor, ele leva em consideração as folgas que esse motor terá no futuro. Portanto, pode colocar o que está usando o 530, beleza? Regue Machado. Natal, bom dia, sou de Rondônia. Comprei uma 10 a 1,5. Já está fazendo a entrada a 8,5 por litro a 110 por hora. É normal. Ô, Regue, uma caminhada de conversa aí, devido ao ano dela e tudo, é normal. O tamanho do pneu, como é que está? Está original? O que você poderia fazer agora, é melhor dar as calibradas nos bicos. Dá para chegar nos bicos, ver como é que está, beleza? Mas 8,5 a 10, onde? É a média do mais um dos caminhados aí. Não é mais que isso muito, não. É 8,5 a 11 ali. A carbona, vocês viram nas estradas aí, ela chegando a fazer 6,5. E fazer, enfim, vocês viram nas estradas aí, mas são garbosa, né? Então, se for o caso, manda tirar os bicos e calibrar a bico, beleza? Uma limpeza de tanque, troca de filhos, tudo isso, tudo isso aí. Guerreiros, qual que é o celular mais perto, caso do áudio, tá bom? Acho que aumentou muito. Vamos encerrar aqui rapidão, vamos lá. Célio Mato, boa noite, tetão. Tetão? O que é tetão? Tetão. Tetão, agora? Agora com o dente, tetão. Tetão. Ah, então vamos selecionar o tetão. Aqui o meu vídeo sempre, parabéns pelo seu trabalho. Vou sem saber sobre o motor 2.5 track da S10. O que você acha? É confiável com o ser de alumínio? Ô, sério, cara, hoje em dia, os motores aí, muitos são vindo de alumínio, cara. Portanto, é um material que a gente vai ter que aceitar. Eu sei que dá a impressão de ser mais frágil, mas um alumínio automotivo é muito superior a alumínio de latinha, de garfo, de panela e coisas do tipo, entendeu? É um alumínio superior demais, beleza? Mas é assim, pode ficar tranquilo, as empresas já fizeram os testes. O motor de Corolla, desde 2007, desde 2003, desde 2003, já era todo de alumínio. Os cabeçotes vêm de alumínio desde 98, 94, e desde 2005 nas Hilux, ou nas Hilux Turbo também vêm de alumínio. Então, cara, quando você vê um motor turbo da Hilux, por exemplo, o cabeçote é alumínio. Então, assim, não precisa ficar com medo. É confiável, sim. O que manda é a manutenção. Olho correto, se eu não me engano, esse caminete usa o 020 ou 5w20. Aí os caras colocam o 5w30 e depois dá problema, fala que é o motor. Entendeu? Ela tem um olho específico, é o 020 ou 5w20, nem esquerda. Ou os dois, pode ser os dois. Então, colocando o olho certo, trocando com 5 mil quilômetros, como eu sempre digo, gente, troca o olho com 5 mil, troca o olho com 5 mil, e vai que vai uma beleza. Show de bola? E para encerrar, mais um pergunte ao mecânico Netão. Eu acredito muito que hoje, ele mesmo, W-97. Netão, uma revisão como essa, gostaria de saber mais ou menos quanto foi pedido para aqui de 60 centavos, até para ter uma noção e avaliando a possível uma noção como essa. Já que o W-97 perguntou, eu vou falar. Ó, essa manutenção aí, ela ficou um total de... E 77 centavos. O W-97, eu não sei se eu conto, dou uma pista, de quanto ficou essa camionete. Vou falar o seguinte, mais de 30, mais de 30 milhão. Mais de 30 mil reais, beleza? E desta maneira, nós encerramos o olho do pergunte ao mecânico Netão e ao perito MIGO. MIGO. Eu repito para vocês aqui, 22 vezes, se for preciso. Eu não falo de político nesse canal aqui. Estou sabendo, vai. Beleza, querido? Está chovendo, vamos encerrar o vídeo? Então vamos lá. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Olha, isso que é respeito, isso. Isso é respeito, olha. Eu estou alegre demais com essa peça, querido. Olha só, que kit fenomenal. Eu mostrei aqui, né? Tem meio de Injapã na peça. Sensacional. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e até lhe abraçou. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.